Olá, tudo bem? Você sabe quais são as vantagens de se fazer um projeto e a execução da obra com o mesmo profissional, com o mesmo arquiteto? Olha, a gente entende desde o primeiro contato tudo o que o cliente deseja, então a gente vai transformar isso num projeto, certo? E aí nós vamos discutir, vamos conversar, vamos ver as alternativas e aí vamos chegar num projeto ideal para o cliente. Quem melhor para executar esse projeto do que o próprio arquiteto? Quando o próprio arquiteto tem essa visão de obra e tem a sua própria equipe de obra, a execução ocorre de forma mais tranquila, mais planejada, mais coerente, mais dentro do cronograma, mais dentro do orçamento. Não é legal? Então, aqui a gente trabalha dessa forma. A gente trabalha desde o primeiro traço até a entrega das chaves. Depende só de você. Você tá pensando em reformar ou construir? Chama a gente! Tchau! 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 Tchau!